Briguei com ela só pra ver ela chorando Porque sabia que ela gostava de mim Queria apenas ver seu tranto derramado Jamais pensei que aquela briga fosse o fim Ela foi embora sem dizer pra onde ia E eu fiquei triste sozinho a chorar O sol desceu e a lua veio novamente Eu esperava, mas não veio ao que voltar Segui seu trasto na areia da estrada Na esperança de encontrar o meu bezinho Mas de repente veio a chuva e apagou Cada estrada o sinal do seu bezinho Fiquei tão triste sem saber o que fazia Pôs um anúncio no jornal dizendo assim Se alguém achar meu amorzinho tem a pena Faça o favor de devolver ela pra mim Meu endereço eu vou deixar esclarecido Porque talvez alguém a possa encontrar Morou na rua da madura 25 Apartamento de 27 e 28 Briguei com ela só pra ver ela chorando Porque sabia que ela gostava de mim Queria apenas ver seu trasto derramado Jamais pensei que aquela briga fosse o fim Ela foi embora sem dizer pra onde ia E eu fiquei triste sozinho a chorar O sol desceu e a lua veio novamente Eu esperava, mas meu bem, não quis voltar Peguei seu trasto na areia da estrada Na esperança de encontrar o meu bezinho Mas de repente veio a chuva e apagou Cada estrada o sinal dos seus bezinho Fiquei tão triste sem saber o que fazia Pôs um anúncio no jornal dizendo assim Se alguém achar meu amorzinho tem a pena Faça o favor de devolver ela pra mim Meu endereço eu vou deixar esclarecido Porque talvez alguém a possa encontrar Moro na rua da madura 25 Apartamento 37 e cantar